O Bauer Malerai é um dos artesanatos mais bonitos e um dos que mais mostra a realidade do interior com folhas, ramos e também situações cotidianas, ele trouxe um colorido no pós-guerra na Europa. Flores, pássaros, frutas, animais do sítio, o retrato da vida cotidiana na sua mais singela forma. Uma variedade de cor que encanta os olhos. Dá pra acreditar que este artesanato foi uma forma encontrada pelas famílias de superar as constantes guerras na Europa? Em alemão, Bauer significa agricultor e Maler, pintor ou pintura. Na soma deste nome, que parece até um palavrão, o significado é algo como pintura camponesa. Ela surgiu em pequenas aldeias por mais um motivo. Somente os ricos tinham condições de pagar por grandes pinturas. Então, os camponeses inventaram esta, simples, para enfeitar móveis e objetos. A tinta que eu uso, eu uso tinta acrílica. E ela tem que estar diluída num ponto correto, que ela deslize no pincel. Ela não pode estar muito espessa e também não muito líquida, que vá espalhar. E as duas tintas, que a gente sempre usa duas tintas, né? Uma em uma cor mais escura e outra de cor mais clara. Então, pra elaborar as vírgulas. Sempre na pontinha do pincel a cor mais clara e de fundo a cor mais escura, pra gente puxar as vírgulas. E elas são colocadas, então, pra formar os desenhos, né? No caso, a rosa é pintada um fundo e, em seguida, é enchida de vírgulas. Sempre com essa composição de duas cores. Uma cor mais escura ou a mais clara, conforme a gente queira dar destaque ao trabalho. Estamos na área rural do município de Lontras. É neste rancho que fica o ateliê da Dulce e do esposo Gilmar. Um verdadeiro paraíso do Bauer Malerai. Nas mais variadas peças, desde decorativas até utilitárias. A gente trabalha por restauro de peças, que são peças, assim, de família. Que eu como os ferros de passar, que a gente tem lá do tempo das nossas avós. Ferramentas, os bulis de leite, que também foram bem difundidos. Essa restauração de peças é mesmo um charme. Olha só como ficam os bulis de leite. O ferro de passar tão antigo ganhou vida. Até o regador ganhou um charme. E o que falar do serrote e da planha? Talvez um dos artigos mais conhecidos ligado ao artesanato são os ovos. Muita gente pinta as casquinhas com a técnica do Bauer em época de Páscoa. A Dulce faz a pintura nestas versões de madeira. E diz que eles têm um significado, além da data festiva. Antes do cristianismo, eles já eram usados como símbolos de fertilidade. Os colonos até enterravam eles para trazer sorte para a agricultura. E depois, com o surgimento do cristianismo, ele começou a simbolizar a vida, a ressurreição. Então, ele tem um sentido muito amplo. Então, não é só no sentido Páscoa. Outro detalhe da pintura é a reprodução de paisagens. Este ovo aqui é até um xodó. Retrata uma singela casa do tipo enxa e mel. O Bauer também dá vida a ímãs de geladeira, quadros, relógios, cabides, pratos e até estes enfeites de Natal. Olha só que capricho! Ele é muito, muito apreciado. As pessoas, né? Pela história da pintura, né? E também é pela história que você dá a sua peça, né? No caso de encomendas, né? Que a gente faz encomendas personalizadas. É que muita gente escolhe peças de família para dar aquele toque especial e guardar sempre como lembrança. Mesmo com o passar dos séculos e de estarmos além mar, em terras brasileiras, o Bauer Malerai segue dando cor à vida de muita gente. E acho que isso é importante manter, você manter alguma coisa assim que aquilo faz parte da tua história, né? Pronto a gente nunca tá, a gente aprende todos os dias, né? Mas assim, tô conseguindo colocar ele bem, tá ficando como eu quero. Tchau, tchau.